Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a democracia não é só uma ideia ou um objetivo, é um pressuposto e uma prática concreta. O objetivo deste projeto de lei é reforçar a democracia nas instituições de ensino superior em Portugal. O nosso projeto parte de um balanço e avança com propostas concretas. Em nome da participação, queremos que a lei garanta a presença do pessoal não docente dos funcionários nos Conselhos Gerais e nos Senados, coisa que hoje não está garantido pela lei, sendo que a maioria dos elementos das instituições de ensino superior considera que essa participação é naturalmente valiosa. Em nome da representação, queremos reforçar a composição, a participação dos estudantes. Sem funcionários e sem estudantes, os órgãos estarão sempre diminuídos na sua representatividade. Em nome da qualidade do funcionamento do Governo Democrático das instituições de ensino superior, queremos assegurar o apoio técnico e jurídico para os membros do Conselho Geral. Em nome da pluralidade e do equilíbrio desse Governo Democrático, queremos instituir a existência obrigatória de um Senado. Em nome da igualdade e de uma democracia que se quer densa, propomos pela primeira vez neste Parlamento a consagração da paridade de género nas listas para o Conselho Geral e para o Senado. Na realidade, senhoras e senhores deputados, desde 1986 e 86, que as mulheres são a maioria dos estudantes do ensino superior. Mais de 50% das estudantes são mulheres. 60% dos diplomados, das diplomadas, são mulheres. A maioria dos doutorados são mulheres. O inquérito nacional apresentado em dezembro do ano passado revelava, contudo, que ao nível dos Conselhos Gerais, 70,4% dos representantes dos docentes e dos investigadores são homens. 82,5% dos representantes dos estudantes são homens. 83% das personalidades exteriores de reconhecido mérito são homens. Esta desigualdade fere a democracia. Se por democracia nós entendemos uma prática concreta e se a densidade da democracia se afere pela qualidade da representação e pela intensidade da participação, então temos de fazer alguma coisa sobre este déficit de igualdade e de representação. Sem paridade não há democracia plena, mesmo que a paridade não seja, obviamente, suficiente para garantir essa democracia na sua plenitude. Como aconteceu no país, o princípio da paridade também nas universidades, também nas instituições de ensino superior, parece-nos um passo no sentido certo. Uma política afirmativa contra a desigualdade e temos a sincera expectativa de que esta proposta mereça apoios em todas as bancadas. Por fim, contra a inaceitável hierarquia entre instituições introduzidas pelo regime fundacional, que foi, lembremos-nos, um instrumento de chantagem no financiamento, defendemos uma rede pública com regras de direito público, com financiamento plurianual, com autonomia financeira, que é, aliás, um dever constitucional, eliminando, por isso, o regime fundacional que hoje está consagrado no regime jurídico das instituições de ensino superior. Obrigado. 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 Obrigado.